Fala galera, firmeza, Chapax aqui traz até mais vídeo, bom galera, só mostrando aqui mais dois veículos que eu liberei né, na verdade três né, que eu liberei para download pra vocês, lembrando que o link para download desses veículos vai estar aqui na descrição, certo? Então vamos lá galera, primeiro o Honda Civic aqui original né, com as rodas original, só tá com o pneu um pouquinho bugado né, mas eu não posso fazer nada porque eu não achei outra roda melhorzinha que essa né, a galera pediu muito pra eu trazer o original então tá aí, Honda Civic originalzinho né, vou mostrar aqui pra vocês né, a parte interna dele, bem da hora, bonitinha, só não tá pegando certinho aqui no volante por causa que eu tive que colocar esse carro em outro veículo pra eu poder mostrar os dois tipos do Honda Civic certo? Mas não é que você colocar no carro original que vai estar no download, vai ficar de boa a mão, certo? Tá aí então, Honda Civic original, erguidão, tá igual Jeep, tá ligado? Próximo carro galera, é um Honda Civic também, só que rebaixado né, com as rodas de Ferrari, ficou muito bacana esse carro, gostei muito dele mano ó, se liga velho, ficou foda demais esse Honda Civic, socado no chão mano ó, particularmente eu, prefiro o rebaixado né velho, com os rodão, eu acho mais bonito ó, ficou muito foda. E ele tem um somzão também, a parte interna é a mesma que o outro Honda Civic né mano, não muda nada, é igualzinho, e ele tem um somzão muito foda cara, vou mostrar aqui pra vocês, saca só o somzão que ele tem meu nosso, se liga. 8 cornetas, 4 tweeter, 2 falantão de 18 né, não dá pra ver muito bem que a corneta tá tampando, mas tá aqui 2 falantão de 18 invertido, isso é louco parça ó, as rodas, sem maldade, essas rodas de Ferrari combinam muito com esse carro velho, pra mim ficou muito lindo. E o próximo veículo né mano, que eu já liberei também, é a Paraty, Paratyzinha aqui ó, 1.6, muito bonitinha, essa aqui eu passei um tempinho editando ela, pra tentar deixar bem detalhado, pra não ter nenhum invejoso falar merda pra mim né mano. Tem 4 farol de milha, e 2 farol normal né, como sempre, tá funcionando os 4 farol de milha, os farol normal tá funcionando, a seta funciona normal, a seta do retrovisor funciona normal também, que eu fiz ela funcionar. Aqui atrás também mano, e ela tem som também, aqui eu spawnei uma Paratyzinha que não tem som, mas eu vou ativar o som dela aqui ó. Na parte interna dela vocês podem ver, tem um dadinho, tem um DVDs in player ali né, com meu nick, tá com os bancão recaro, tive que trocar, colocar esses bancos recaro, porque os bancos originais estavam lixo, tem um celularzinho ali, um iPhone, funcionando perfeitamente aqui ó, o rotação de RPM, o velocímetro também tá funcionando né, o painel LC perto também funciona. Os pisca também ó, vocês estão vendo ali, deixa eu abrir o porta mala aqui, e ativar o som dela, vocês podem usar esse trainer pra ativar o som dela, ou então, opa, ativei errado, ou então vocês ficam spawnando várias saveiras até aparecer o som, beleza? Deixa eu vir aqui ó, dois panelões de 18 da Tornado né, quatro cornetona e dois tweeter viradinho pra cá ó. Ficou muito bacana também esse som galera, muito foda, as rodinhas 17 né mano, ficou legal pra caralho, perfil fino. E o motor dela é um motorzão AP turbo né cara, ó, se liga, logo uma turbina monstra ali ó, que é da hora que você vê a turbina aqui pela gradezinha ó, muito louca. Então galera, é isso aí mano ó, luz interna também funcionando de boa, tranquilos, e ó o farolzinho dela que firmeza ó, funciona tudo parça, tudo. Então tá isso aí, os Honda Civic também funcionam os farol de milha certo? Então galera, é isso aí mano, essa paratida é um pouquinho de trabalho, mas tá aí, perfeita mano. Bom, pra mim tá perfeita né, porque tem sempre haters aí que não gostam e falam merda, mas pra mim tá perfeita, do jeito que eu gosto mano. Em breve eu lanço a versão original dela né, só que a versão original dela é com as mesmas rodas, eu acho que só com o pneu um pouquinho mais largo. E aí eu lanço a versão original, pra quem não curte carro assim né, rebaixadão com somzão. E é isso aí galera, se vocês gostaram já sabe né, dê aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, tô sempre trazendo mods aqui diferenciados. Curta a nossa fanpage lá do canal, lá tô sempre postando as fotos dos mods que eu tô fazendo né, editando. Em breve galera, eu vou liberar a falqueira, falta só algumas coisinhas. Eu já trouxe um vídeo explicando da falco né mano, o que eu fiz nela, o que deixei de fazer, só que eu tô melhorando mais ainda mano. Então, na hora que ela estiver daquele jeito, eu já libero pra vocês, demorou mano. Então galera, espero que vocês tenham gostado aqui, dessa parati do Honda Civic né mano. Tamo junto velho. Forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo, falou!